Meio de 32, eu tô morrendo de fome aqui, eu tava conversando aqui no intervalo que uma das coisas quando eu faço dietinha mais difíceis de tirar é o pão. Não tem jeito. Gente, hoje, você sabia que é o dia do pãozinho? Ai, que delícia, né? E quem é que quer aí um pão quentinho na mesa todos os dias, um cafezinho com leite? Ai, senhor, adoro, adoro, adoro. Agora, existe um profissional que acorda bem cedinho pra que tudo isso se realize. Vamos conhecer. O padeiro tem uma rotina diária, acordar cedo, uma responsabilidade de fazer a abertura da padaria pra garantir o café da manhã de muita gente. Você entendeu? Trabalhar uma rotina até umas 12 horas por dia ou 10 horas por dia, você entendeu? Vai depender do trabalho, da empresa, você entendeu? Mas é uma profissão que, pra quem gosta, é agradável. Você não trabalha, você, na verdade, você relaxa, né? A paixão de André por pães começou bem cedo. Eu comecei com uns 14 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Comecei de auxiliar de padaria, lavando a assadeira com os padeiros. E assim foi vontade mesmo de aprender, fazendo cursos e adaptando. Você entendeu? Uma padaria tem várias áreas. Confeitaria, salgadaria, panificação, você entendeu? E vai da pessoa aprender todas essas áreas aí. E foi, eu busquei isso daí pra mim. Faz três anos que eu montei a minha padaria. Na verdade, é um trabalho muito gratificante. Você tem a responsabilidade de colocar o café da manhã das pessoas todo dia. E André confirmou, o que não pode faltar no café da manhã de todo brasileiro é aquele pão quentinho. Ó, o pão, na verdade, ele é o carro-chefe da panificadora, da padaria. Você tem que ter o pão como a menina dos olhos, você entendeu? Ele tem que ser o melhor. Ele tem que ter uma qualidade excelente. Porque o pessoal, ele vai na padaria pra buscar o pão. As outras coisas são vendas que é agregado. Você entendeu? Então, o pão francês, ele tem que ser o carro-chefe. Pra mim, o pão é tudo. É da onde eu tiro o meu sustento, onde os meninos que trabalham comigo tiram o sustento. Entendeu? Tem dez famílias que trabalham comigo e são daí que o pão, ele ajuda todo mundo. Um dos clientes do André é o seu Antônio, que além do café da manhã, consome o pãozinho à tarde. Normalmente eu vou na padaria logo de manhãzinho, trago dois ou três pãezinhos e de tarde a mesma coisa. Volto lá, pego mais dois, três pãezinhos e sem pão não dá pra ficar, né? Olha, de preferência com manteiga, porque eu adoro manteiga. Mas um presunto não tá descartado não, viu? Um pãozinho com presunto vai bem, né? Eu coloco a qualquer hora. Hum, mas isso era segredo, né, seu Antônio? Eu como escondido do médico, né? Porque eu sou diabético. Mas eu não falo nada pro médico. Quando ele pergunta, eu falo que não, que eu não tô comendo de jeito nenhum. É, ele acha que eu não devia, né? Mas eu engano o médico. Eu falo que eu não como, mas na realidade eu como. Como bastante. Eu falo que eu não tô comendo de jeito nenhum. Eu falo que eu não tô comendo de jeito nenhum. Eu falo que eu tô comendo de jeito nenhum. Eu falo que eu tô comendo de jeito nenhum. Eu falo que eu tô comendo de jeito nenhum. Eu falo que eu tô comendo de jeito nenhum. Legenda Adriana Zanotto